Gésbico, 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 Gésb Então o que vai caminhando? Mas com essa dupla e branca Essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo É você, meu pai Jesus, Jesus, Jesus Eu estou aqui Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu estou aqui Toda essa luz que não tem um bem Amor e pra curar paz E a verdade de tudo A esperança nos nos faz Olha o nosso ordinário E o chão daquele que tem a dor Olha o céu e o cinto Pra ser a fé do meu salvador Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu estou aqui Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu estou aqui Eu quero ser a vez Com o olhar perdido de um irmão É que o céu de ver o bem Nessa direção, caminhando o bem É que eu desejo ver o bem É que eu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos mantem na mesma voz essa oração Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu estou aqui Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus divino para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, além de cantar A missão, Deus divino, fecha o nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a cafela, felizes pra rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai a Deus divino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus divino para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, além de cantar A missão, Deus divino, este é o nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a cafela, felizes pra rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai a Deus divino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus divino para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, além de cantar A missão, Deus divino, este é o nosso lar Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-noite, já chegou Natal Já tocou o sino, lá na catedral Bate o sino pequenino, Jesus de Belém Já nasceu o Deus divino para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, além de cantar A missão, Deus divino, este é o nosso lar Quero ver, você não chora, não olha a pata E se arrepender do que faz Quero ver o amor presente Mas se a dor nascer Você resiste e sorri Se você pode ser assim Tão enorme assim Eu vou crer Que o Natal existe E ninguém existe Que não muda sempre a dor Bom Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Quero ver, você não chora, não olha a pata E se arrepender do que faz Quero ver o amor presente Quero ver, você não chora, não olha a pata Que o Natal existe Que o Natal existe Que ninguém é triste Que não muda sempre a dor Que não muda sempre a dor Bom Natal, feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Pra você Pra você Obrigada.